A reunião durou uma hora e meia. Foram convidados os representantes dos partidos políticos que apresentaram candidatos a prefeito nestas eleições. O encontro foi no auditório da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia. Na chegada dos convidados e equipes de trabalho, os cuidados com higienização, álcool em gel para as mãos e a ferição da temperatura. As cadeiras foram disponibilizadas com distanciamento. Na pauta, a cobertura jornalística do Grupo Paranaíba, da campanha eleitoral na cidade. Todos os partidos que vão disputar a prefeitura mandaram representantes. Na TV Paranaíba, o debate no primeiro turno será na noite de 7 de novembro e, havendo o segundo turno, 20 de novembro. Aqui em Uberlândia, quatro candidatos vão participar, os mais bem colocados nas pesquisas. O motivo é a pandemia, para evitar a aglomeração. Nós lidamos com nove agremiações diferentes, partidos políticos de ideias totalmente opostas, mas eles entenderam que há uma boa fé por parte do Grupo Paranaíba de oferecer tempo de exposição nessa eleição tão atípica e tão curta. E nós condicionamos isso à realização de um debate dentro de condições mínimas de segurança e saúde pública. Diante dessa situação pandêmica, é impossível pensar numa aglomeração dentro de um estúdio de TV. Eles entenderam isso. Além do debate, todos os candidatos terão a oportunidade de falar das ideias e propostas em mais de uma hora. As entrevistas vão acontecer em três programas da TV Paranaíba. No balanço, serão feitas por Rafael dos Anjos, entre os dias 13 e 23 de outubro. Cada candidato terá 15 minutos. No Jornal Paranaíba, Alexandre Leal vai estar à frente das entrevistas, que começam em 27 de outubro e terminam em 6 de novembro. Mais 10 minutos para cada candidato. E no Política Cruzada, o único programa da região especializado no tema, os candidatos responderão as perguntas do jornalista Danilo Cacheta, com duração de 25 minutos para cada. A Rádio Educadora FM também fará entrevistas com os candidatos, entre os dias 3 e 13 de novembro. Aproveito a oportunidade para parabenizar a TV Paranaíba e toda a sua equipe, pela grande contribuição que estão dando ao processo democrático e as eleições de 2020. Eu achei de conjunto uma proposta muito legal, bastante democrática, inclusive porque dá tempo para todos os candidatos a prefeito igual. Eu acho que vão contribuir enormemente para esclarecimento dos eleitores, as várias atividades que vão ser realizadas. Em contrapartida a um debate com apenas os quatro primeiros colocados, haverá uma série de outras atividades com a participação de todos. Na Rádio Educadora também haverá um debate entre os candidatos a prefeito. Todos eles poderão participar de forma inédita na região. O debate da Rádio Educadora vai acontecer do lado de fora do estúdio, aqui no estacionamento do grupo Paranaíba. Cada candidato vai participar de dentro do próprio veículo. Serão duas horas de debate. Na reunião foram sorteadas as vagas no estacionamento que cada candidato vai ocupar. Os candidatos devem ficar no banco do passageiro, ao lado do motorista, e poderão ser acompanhados por assessores. O debate será no dia 31 de outubro, uma manhã de sábado. Toda a logística já foi preparada, seguindo os cuidados sanitários. Tanto dos candidatos, dos assessores deles, quanto também dos profissionais da Rádio Educadora, da TV Paranaíba, que vão participar desse processo. A gente tem sim uma preocupação com o processo democrático, com as eleições, que é uma decisão, uma escolha de muita responsabilidade de todo cidadão, mas também não podemos descuidar da saúde, que é uma grande preocupação no mundo hoje. Todo o projeto foi elaborado com base na legislação eleitoral, respeitando a vontade da ampla maioria dos partidos de forma transparente e democrática. Nós daremos o apoio jurídico para que seja feito de forma clara, de forma legal, respeitando as normas da nossa Constituição, o Código Eleitoral, as leis das eleições, para garantir transparência e que seja respeitado o nosso regime democrático. Mais uma vez, o Grupo Paranaíba mantém a tradição na cobertura das eleições, dando ao eleitor a oportunidade de fazer a escolha com consciência e responsabilidade. A gente se sente no dever de colaborar com a exposição dessas falas, desses candidatos, das ideias, das propostas, e que isso chegue até a ponta que é o eleitor. Então, como veículo de comunicação, esse é o nosso dever, a gente se propõe a isso.